Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no RMAX Vamos começar com um projeto novo Que, como já está aí na nossa tela, Fórmula 1 Estou aqui com o Rodrigo Zaratin, que é a pessoa que escreve para vocês Então se quiserem reclamar alguma coisa de Fórmula 1 é com eles, não é comigo, é com ele E vamos fazer uma prévia hoje do que começou em 2014 Que é o grande prêmio de Melbourne, na Austrália Eu, como fã do Felipe Massa, acabei já discutindo aqui com o Zaratin Que eu ainda acredito no Massa, ele já nem tanto Mas, tivemos aí um Q1 de madrugada, que é difícil, né? É, acordar de madrugada não é sempre fácil, mas paciência E hoje vamos ter que acordar 3 horas da manhã, né? De novo, hoje eu vou direto, porque tem coisa de noite aí Então vai direto, vai ser difícil assistir, né? Então é uma paixão, né? É algo que a gente gosta Não tem jeito, espera, né? Acaba, a gente já fica esperando o ano começar a Fórmula 1 de novo A esposa adora, aquele negócio de acordar de madrugada Isso aí, a gente está com vários cachorrinhos aqui em casa E eles sabem que a gente está fazendo vídeo, por isso eles resolveram fazer um pouquinho de barulho Antes da gente falar do Q1, a gente podia falar das mudanças da Fórmula 1 A gente teve muita coisa nova, né? Motores A parte do Kersky mudou totalmente Aqueles bicos horríveis A gente tem até aqui, isso aqui é um bico de carro de Fórmula 1 Não o que a gente tem hoje Aquilo é um bico de um nariz, sei lá o que é É, acho que tem algumas, algumas até conseguiram alguma coisa razoável A Mercedes até que fez uma Será a Mercedes, o da Ferrari ficou bem estranho O da Red Bull, por mais estranho que seja É, esse é o bico da Ferrari Esse é o bico da Ferrari, o pessoal está até falando que parece um aspirador de pó Mas se você olhar friamente, parece mesmo que ele está sugando Bom, teoricamente a função é essa, né? Ele está puxando o ar Ele está puxando o ar para o Bosch, que é para jogar o carro no chão Hoje não tem espaço nenhum, né? Está tudo bem apertado lá dentro Essa é a McLaren Ela está com, parece o Gonzo, né? É Dentre os que tem, não é o pior Não é o pior Tem muito piores do que esse E a pintura ficou linda, né? A Mercedes, a McLaren sabe que já Acho que voltou a ser a flecha prateada Eu vou ver se ele tem o mesmo desempenho daquela época Do que a gente viu por enquanto, não, né? Não Mas Agora sim Agora sim temos a Mercedes Que acho que dos bicos é o que menos modificou em relação ao ano passado Apesar de estar esse degrau inclinado Ele está visualmente Na verdade modificou bastante, porque a altura desceu Sim, desceu muito O limite agora é 19 milímetros Ficou muito baixo 19 centímetros do chão Então De todos, acho que foi o que ficou mais bonito Ficou mais harmonioso Se bem que eu acho que o da Red Bull Ele ficou Escondido com aquela pintura preta Mas eles fizeram uma pintura que Amenizou muito a questão Porque na corrida em si você acaba não vendo Pelo menos eu nos treinos e tal Vamos ver Falando da Red Bull, está aí Falando da Red Bull, até aqui dá pra ver o bico Porque é uma foto, mas Ali nos vídeos, tal, no treino É, mas se a gente olhar bem mesmo A gente está olhando com vocês O bico na tela não aparece tanto Ele ficou menos agressivo que os outros carros Eu acho que outras escolherias poderiam ter feito o mesmo Acho que teriam um efeito mais Ameno Podiam botar um bico bonito Podiam E falando na Red Bull um pouquinho É a surpresa do ano, né? Assim, surpresa negativa Negativa É, mas eu acho que Na verdade o grande problema deles ainda é o motor Joga com a unidade O KERS, que agora não chama mais KERS Chama ERS Falou uma bagunça agora Porque você tem dois tipos de Você tem duas unidades De É ali que a gente está A gente acostumem com ela Que ela não vai parar A gente tem, na verdade, duas unidades agora De captura De energia Para o KERS antigo E para o turbo, né? Na verdade, uma é na frenagem do carro Da roda traseira Acumula energia Que não é mais usada como era antes Mas seria como se fosse a uma Como se fosse o do ano passado E uma tem no turbo agora Que pega os gases do turbo Para manter a turbina girando Mantém a turbina girando E acumula Se eu não me engano O KERS ano passado Era seis ou oito segundos E esse ano acho que ele chega a 36 segundos na volta Na volta E na verdade não tem mais o acionamento É automático Porque ele está engatado no turbo Está ali tudo engatado Então sempre que o cara pisar no acelerador Ele vai estar ali Suprindo a falta do turbo ali E nós vamos falar do turbo Do motor, do ronco novo Daqui a pouquinho Um dos carros Teoricamente Vai ter uma unanimidade Agora nós estamos tendo uma corrida agora aqui De cachorro Mas tudo bem Isso eu não vou conseguir tirar muito do vídeo Mas tudo bem, vai ficar A Williams foi considerada o carro mais bonito Da temporada Com esse Martini Que remete a Brabham E a outros carros Que tiveram sucesso Na categoria Olha, eu achei que ficou bonito Sim Mas eu acho que eles Que poderia ter ficado mais bonito Eu vi diversas Scratches na internet De tal Ah, não Esse vai ser o carro da Williams O vazou Que eram obviamente A gente sabia que eram desenhos Feitos por outras pessoas Que ficaram mais bonitos O que realmente ficou Acho que eles poderiam ter explorado um pouco mais A questão da própria Martini Ali das cores Ficou muito discreto Não ficou feio Eu acho que ficou um carro muito bonito Mas eu acho que poderia ter ficado mais Ficou melhor que aquele azul T-Hill Que eles estavam usando Ah, sem dúvida Falando do carro da Williams Nós estamos aqui com o carro da Williams Também com o bico De ornitorrinco Com os pilotos Que são O Felipe Nasser O Felipe Massa O... Valery Bottas Valery Bottas E a menina Eu não sei o nome dela Eu também não sei o nome dela Eu vou ficar devendo É o nosso primeiro programa Então vamos pular essa parte Não tem problema Aí a gente vai pro carro Que eu achei mais estranho Do grid Que é a Lotus Um bico duplo Vamos pôr assim Um bico duplo E de tamanhos diferentes É, de tamanhos diferentes Um lado um pouquinho maior do que o outro Uma coisa bem estranha E bom Até agora não andou Até agora Não sei Vamos ver se até o final do ano Pelo menos Até agora o cara não fazia o seu do box É, porque olha Estão fechando o grid aí O negócio está feio Está difícil pra eles Não é só o motor não Não, tem muita coisa ali A gente que está vendo aqui Teve muita mudança na Fórmula 1 A gente esperava o qualifier Não Esses dois primeiros De quinta e sexta Com o carro quebrando Muito problema Não teve A gente teve até Muita gente andando O Vettel andando O Vettel andando Que não se sabe Se foi escondendo Gente eu estou gordo mesmo Mas não tem problema Tá Infelizmente a camiseta é apertada É, gordo é o Zaratin Eu estou em forma Tá Vamos deixar isso aqui arrumado Pronto É A gente esperava muita gente quebrando Não teve É, eu acho que agora Na verdade eles nem devem estar forçando tanto Porque Outra regra que mudou É a quantidade de motores De motores pra trocar Então o ano passado Eles tinham até oito motores Pra temporada inteira E a partir de cenas São só cinco São só cinco Então eles provavelmente vão economizar isso Nos treinos de sexta-feira Que já é mais oficial Talvez na quinta-feira eles andem com algum outro motor Até porque normalmente os treinos de quinta-feira Tem outros pilotos que dirigem E agora a regra permite o piloto reserva correr Sem restrição O cara pode andar Se quiser ficar só ele correndo do carro Ele pode Sim No caso do NAS O Felipe vai andar algumas corridas aí No carro do Bottas Na quinta-feira Provavelmente no carro do Bottas Na quinta-feira Não sei exatamente quais corridas Outra coisa que mudou É pro Q3 Que agora acabou aquele problema Que a gente tinha Que era muito chato Pra quem gosta de Fórmula 1 Sim Você viu o Q1 e o Q2 Quase ninguém saindo pra teste Pra fazer volta Sim Saia pra dar uma, duas Na verdade no Q2 Tinha uma briga muito forte Pra ir pro Q3 Sim Mas Aí no Q3 o que acontecia A melhor volta A gente tinha que poupar o pneu Porque ele tinha que largar Com aquele pneu da melhor volta Então esse ano Teve uma mudança de regra A gente já falou No Remax E Ele vai usar um pneu Que é o Option Vai ter um pneu Que é o Option Que é o mais macio Não sei exatamente qual Depende muito da pista Da pista O composto muda A Pirelli tem Quatro pneus E vai vendo De acordo com a pista Ela escolhe E vai ter um Option Que é o pneu mais rápido Que vai ser disponibilizado Só para o Q3 Para quem for Para quem for para o Q3 Para quem não for para o Q3 Ele pode ser usado Na corrida Então ou seja Quem não vai para o Q3 Tem um jogo extra De peso Sem uso Na corrida Mas isso vai dar uma vantagem Agora pelo menos Para a gente poder ver Um pouco mais De combate Porque estava muito fraco Estava muito fraco Então sim Com certeza Eles vão usar esse Option No Q3 Porque ele não faz parte Do seu kit Na padrão E vão usar Para acabar do pneu Porque ele só vai poder usar Naquelas duas Três voltas Que ele vai fazer Não sei se alguém Assistiu os treinos Que o horário Meia noite Meia noite e meia A gente não viu mais farelo Na rua A Pirelli conseguiu Ela mudou o composto Que era de aço Agora de Kevlar Se não estiver enganando A palavra É Por causa Justamente para diminuir O estouro do pneu Que o ano passado Virou festa Todo mundo estourava pneu E diminuir também O como mudou o composto Para não ter farelo Então a gente não vê mais Aquele macarrão Exagerado Na pista O que foi Bem legal É Lembrando que Na verdade A Pirelli estava trabalhando Num pneu Que era bom demais Sim Acho que em 2010 2011 O pneu da Pirelli Era muito bom As próprias equipes Olha o Mike Querendo aparecer Pode aparecer Mike Vem aqui As próprias equipes Pediram para a Pirelli Fazer Como parou de ter O reabastecimento Então basicamente Ia chegar a um ponto Que não ia mais ter Que disparada Então pediram para o pneu Ser um pouco pior Só que levar E bom Obviamente fazer uma coisa pior Às vezes É mais difícil Do que fazer Uma coisa melhor Porque Quanto pior Como eu vou fazer Cara Imagina Chegar para um engenheiro Que está sempre trabalhando Você acabou de fazer Olha você tem que fazer um negócio Pior Não deve ser fácil Tem uns outros esportes Que trabalham nisso O beisebol é um O taco de beisebol usado Nos jogos oficiais É o de madeira Porque eles chegaram à conclusão Que o taco de alumínio Lá ia ser tão bom Que ia estragar A divisão do jogo Então por isso Que os tacos oficiais São de madeira E vamos falar agora um pouco Do que todo mundo deve estar esperando Que é o Qualify Que nos surpreendeu Para muita gente Eu confesso que O O massa Esperava um pouco mais Eu ainda estou esperando Ainda acho que A Williams está Escondendo um pouco o jogo Porque está com o motorzinho Mercedes Está com o carro redondo Ele não concorda comigo Mas Eu ainda acho Pelo que eu vi pelo massa Ele não vai brigar Talvez pela pole Mas ele vai estar sempre ali Entre os 4 e 5 primeiros Porque eu não confio na Ferrari Eu acho que a Ferrari Está andando rápido Ali porque está de tanque vazio Não está com tanque cheiro Lembrando que a gente teve chuva Nós tivemos chuva Sim Eu acho que Até Eu acho que a Red Bull O desempenho que ela teve É muito bom Surpreendeu Porque o Vettel Ele estava dando nada Pelo menos Pelo que a gente viu Mostrou que o carro Não está tão ruim E largar em 13º para ele Não quer dizer nada Não Porque na verdade Ele foi atrapalhado ali No Q2 pelo acidente do Kim E ano passado Ele largou em último Porque ele foi punido E chegou em terceiro Ou seja A posição dele Não influi em muita coisa Mas assim Eu acho que na verdade O Qualify foi mais uma questão De acerto dos carros Eu acho que Algumas pessoas optaram Por um setup mais De pista seca Que foi o caso do Felipe Que não apostou Não mudava com um setup Mais de pista seca E eu acho que a Red Bull Deve ter apostado Na chuva mesmo Falou não Vamos apostar na chuva Porque bom Era grande chance deles Eu acho que deu certo Tanto que É a gente pode ver aqui O resultado final Ficou com o Richardo Em segundo É bom Eu acho que Foi a grande surpresa No Qualify Acho que a gente até Tinha feito Algumas apostas Eu mudei as apostas Mas eu coloquei Embaixo as minhas E eu acho que Eu quase acertei Alguma coisa Na verdade Você não acertou nada Eu acertei só o Eu acertei o Hamilton Na frente Não tinha o Hamilton Você colocou o Massa Em primeiro Eu até falei Ah boa Eu botei o Massa Mas é que realmente Eu estava acreditando Que o Massa Pelo que ele estava mostrando Ele realmente Eu ainda acho Que está escondendo o jogo Eu acho que tem muito pra ver Eu acho que já Não era mais a hora De esconder o jogo Eu acho que talvez Seja uma questão de setup Eu acho que o carro Da Williams Deve melhorar Para as próximas corridas Para essa corrida também Talvez para essa corrida Eu acho que os carros Da Mercedes Na corrida Vão ter um desempenho melhor Eles vão ter uma Luribilidade menor do motor Aí vai uma questão de chassi Equilíbrio do carro Desgaste de pneu Porque uma coisa Já está certa O motor Mercedes Hoje é o melhor motor Sem dúvida Configurado para essa nova Fórmula 1 A Renault Eu realmente me fiquei surpreso Está penando muito Para poder Colocar as coisas Para funcionar Espero que continue assim Não com o Vettel Mas com a Lotus Porque com aqueles dois É melhor eles andar lá atrás Do final do grid Ou pensando bem Passa a ser perigoso Esses dois no final do grid E para cada largada É Porque são dois especialistas Vai ver os dois lá No final do grid Contudo Quero ver eles quererem Imbricar lá São dois especialistas Tivemos o Hamilton Em primeiro lugar Que já era esperado Que as Mercedes Estariam na frente Eu achei mesmo que Seria aí o Rosberg Mesmo Eu achei que Achei até que teria Uma dobradinha Eu também Mas a Red Bull Mostrou que Está com problemas Mas Não está Tão ruim assim Está com a Fala H em segunda Olha Mas eu acho que Para a prova Não sei se a Red Bull Vai conseguir manter Esse desempenho 4 ou 58 volts Agora não lembro de cabeça Que vai mostrar aí Quem está com o motor Ou com o carro mais estável Terceiro lugar Veio o Rosberg Que está brigando Pau a pau Vamos por assim Com o Hamilton Que está um bom piloto Ele é um bom piloto Mas eu acho que O Hamilton com certeza É melhor que ele E eu acho que Principalmente em questão De prova Eu acho que no qualify O Rosberg sempre foi bem Sempre foi bem Mas na corrida mesmo Mas acho que na corrida Quem manda o Hamilton O Hamilton é um cara Arrojado Não tem medo ali de bater De dividir uma curva Ele gosta do que faz Gosta do que faz E ele vai dividir a curva E vai me falar Vamos brecar lá depois Como diz aí Depois do Deus me livre E às vezes vai para onde não deve Outra surpresa que a gente teve É o Magnusin da Matlari Se vocês repararem A gente tem aqui Entre os quatro primeiros Dois novatos Deixando um Button E um Vettel Mas bem lá para trás Sim Até o próprio Kimi rodando O Kimi rodando Eu fiquei Realmente Achei interessante Um desempenho tão bom Logo no começo Sim A pressão parece que Não está fazendo diferença nenhuma Uma Quarta posição Na primeira Na primeira corrida Do Magnusin E acho que Em oitavo lugar O Kvyat E faz tempo que não coloca Uma McLaren Num grid Tão bem assim Porque ultimamente O Button não estava bem No passado E o O Pérez Que eu não sei O que está fazendo Na Fórmula 1 Até agora É só o dinheiro dele mesmo Porque ele para mim Não é um bom para os outros Ele fez uma corrida boa Na vida dele Que valeu uma vaga Para o McLaren Para ser demitido No ano seguinte Essa é a verdade Tivemos o Alonso No lugar de sempre Que eu acho Que não tem carro Para mais do que isso Olha Vamos ver Eu acho que Deve evoluir A Ferrari Eu acho que ela vai dar trabalho Tivemos o O Verde da STR Com o motor Renault Mostrando que está bem Motor Renault não Desculpa É o motor Renault É o motor Renault Até no passado Eles corriam acho que de Ferrari De Ferrari Exatamente Esse ano Eles estão virando realmente Uma equipe de teste Da Red Bull Assim como a Sauber É da Ferrari Da Ferrari A Sauber até um pouco menos Mas agora está bem claro Que a Toro Rosso Vai ser Uma equipe mais de teste Da Red Bull Da Red Bull Que é o carro mais estranho Desse ano Sim Não, não é o carro mais estranho Mas Todos ficam esquisitos Tem acho que o da Marussia Eu nem pus a foto da Marussia Que é para ninguém Abandonar o carro É, que é melhor a gente não colocar Aí a gente tem a Força Índia A Força Índia está no lugar Sempre Ela se perna entre os dez primeiros Quando está bem É, mas a Força Índia assim também Ou está muito bem Ou não está Eles não têm uma estabilidade Aí tivemos o Kvyat Em oitavo É um piloto que também está estreando É russo se eu não me engano também Então você já vem com muito dinheiro no bolso Para poder correr O que para mim é um ponto negativo Hoje se corre por dinheiro Depois veio a surpresa Que eu esperava um pouco mais Que foi o Massa e o Bottas Os dois em nono e décimo Mas como falaram O Massa foi atrapalhado O Vettel foi atrapalhado Com a batida do Kimi E o Massa escolheu um acerto de carro Talvez para o seco E foi para a chuva E aí a coisa não vai dar Eu acho que ele não estava com o acerto ideal E ele foi um pouco Eu acho que na verdade O Massa saiu muito cedo Na última Sim Na última saída dele Ele foi um dos primeiros a marcar A última O último tempo O último tempo E a pista ainda estava muito molhada E começou a melhorar muito depois disso E acho que o que vale comentar É que desses tempos todos O do Ricardo P2 Ele é de pneu intermediário Sim Os outros todos aí Eu acho que a maioria estava Estão de pneu Despegar o Hamilton Buschberg Magnussen Estão todos de pneu de chuva O Ricardo foi de pneu intermediário Eu não sei se o Massa Eu acredito que o Massa Ande entre os seis primeiros Mas a minha torcida Era nem para ele ser campeão do mundo É só ele chegar na frente do Alonso Todas as corridas Eu já vou ficar feliz Só para poder esfregar na cara Que realmente O problema dele não era Ser um piloto lento Antes da gente continuar Não sei se vocês conseguem ver aqui na tela Muda agora Aqui na lateral O número do piloto Cada um tem o seu Massa tem o melhor número 19 Dia do meu aniversário Por sinal O seu também Então vai dar Já deu sorte Com o Massa 3,19 aqui Justo hoje Já deu sorte Mas a cor Aqui é a cor Do carro da equipe O da Red Bull Ninguém consegue ver Porque é azul Azul no preto Quase não aparece nem na TV Ficou Faltou ele mudar alguma coisinha aí Para poder identificar Pulando lá para baixo A gente tem O Button E o Raikkonen Que bateu Raikkonen Raikkonen é cerveja Olha a propaganda de graça aí O Raikkonen que bateu E já estreou um pouco O muro lá Para ver se o carro está firme Até na verdade O acidente do Kim No Q2 Acabou atrapalhando A volta do Vettel Do Vettel Talvez justifique aí O décimo terceiro lugar Eu não sei se também Atrapalhou tanto Mas ele teve que tirar o pé Então talvez ele não tenha passado Por que três Porque não faltou Precisou de tempo Mas eu ainda acho Que o Vettel Não vai ficar andando Nessas posições muito tempo Porque ali a gente tem Um bom piloto Não adianta dizer que não Que ele é um ótimo piloto E tem o Adrian News Que dispensa comentários Vai acertar esse carro Se não for na primeira corrida Entre as quatro primeiras corridas Ele bota esse carro Sem dúvida No lugar E aí o Vettel Vai brigar De novo Se o motor Renault Não falhar Ele vai brigar Pelo título de novo Sem dúvida Quem sabe Deixar o Alonso pra trás Perceberam que eu tenho Uma certa implicância Com o Alonso Não é nada pessoal Com ele É sim pela forma Com que ele Faz as coisas acontecerem Que eu não acho legal Mas é questão de opinião Mas é questão de opinião Cada um tem a sua Depois a gente já vem Com o restante do grid Que é o Suti O Kobayashi Eu acho que o Kobayashi Até teve um desempenho Acima do esperado Ainda mais com o carro Que ele tem Que é uma Caterham É que na verdade As Lotus caíram muito Sim A Lotus sumiu O Maldonado nem fez tempo Tinha o Grosjean Largo em último O Grosjean em último Esse é o primeiro perigo do grid Nós teremos o Grosjean Do lado E o Maldonado Largando Atrás De Caterham De Marúcia Que são equipes lentas Perto da Da Renault Esperem tudo Três horas da manhã Assiste Porque eu acho Que o final do grid Vai ter lambança Eu acho que vale pelo menos Assistir a largada ali É imperdível Porque eu acho que vai ter Vai ter em rosto Sem dúvida Ainda mais chover Imagina esse grid aí Largando na chuva Bom Eu espero que vocês tenham gostado Esse é um projeto Vamos chamar o Vídeo Piloto É o primeiro vídeo Que a gente está gravando Tentaremos fazer isso Todas as vésperas Das corridas E depois Da corrida Se a gente conseguir Dia 7 de maio Não tem Não tem corrida Né? 7 de maio Acredito que não Se tiver corrida Você vai estar ausente É Vai Mas Não tem problema Ah é Dia 7 de maio É uma quarta-feira Então Se tiver o sábado Obrigado Voz da Consciência Nós temos duas Voz da Consciência Aqui para corrigir a gente 7 de maio É quarta-feira Então não vamos Ter esse problema Vai nascer o Arturzinho Arturzinho São Paulino roxo Claro Se não Vai fazer o que A gente faz ele mudar Na marra E vamos ver Semana que vem A gente vai gravar de novo O depois da corrida Que eu acho que vai ser Vai ter muita coisa Para falar Acho que sim A gente vai poder tirar Bastante conclusão Bastante conclusão E antes de finalizar A gente faltou falar Uma coisa que É o barulho Mudou muito né? Mudou bastante né? Teve bastante comentário Disso na internet Eu não gostei Eu achei Dá a impressão Do carro ser mais lento É que na verdade Bom A gente tinha 18 mil rotações Antes Baixou para 15 O motor é menor O barulho que a gente tinha Era muito mais gritante Até Eu falava que ele era Um barulho grosso Ia ver o dado Era gostoso de ouvir Hoje ele está muito agudo Eu gostava muito Do barulho Do som dos V10 Sim Mas até ano passado Estava um som interessante Esse ano Tem um apitinho ali Do turbo Mas gostaram que Não são todos os carros Não são todos Mas no carro do Massa Deu para ver Massa dá para ver bem A Ferrari dá para ver bem E a Red Bull Parece que não tem turbo Você não escuta O barulho da turbina No carro da Red Bull Mas é aquela coisa Com certeza Quero ver se eu consigo Estar no GP do Brasil Para ouvir Pessoalmente Eu também Mas não sei se vai demorar Você já foi em alguma corrida Pessoalmente De Formula 1 Fomos A gente foi assistir O último Grande Prêmio Eu também estava lá Eu sou apaixonado Por o ronco do Formula 1 Sempre fui Assim o que eu falo Para quem está aí Ouvindo é O barulho na TV É muito diferente Ah sim Totalmente diferente Então vale a pena ouvir Pessoalmente Eu acho que vai escutar Um pouco a turbina Porque assim Pessoal Algumas pessoas Me perguntaram É o turbo É igual ao turbo de carro Não Esse turbo Ele é diferente Ele está sempre ligado Pelo que eu andei pesquisando Andei vendo Até o Lito Do Sport TV Estava explicando Ele está sempre pronto Em alta rotação Ativo Ele é diferente O carro O Fórmula 1 Não trabalha em baixa rotação Exatamente Ele tem que estar sempre Com o turbo ativo Porque o nosso carro Se você põe uma turbina Ou com um carro turbo Ele vai acionar A partir de X mil giros A turbina entra Se você for fazer isso Em um carro de Fórmula 1 O que vai acontecer? Vai demorar muito Para essa turbina estar pronta Para poder iniciar o turbo Então ela está sempre ativa Com esse sistema elétrico novo Que eles estão fazendo E um dos motivos De tanta rodada Que estavam falando É exatamente isso O turbo está Como o turbo está Pronto Na hora que o cara Dá um toquinho No acelerador A rotação que ele tem É muito mais alta Do que ele tinha antes Na verdade Tem mais força Entregue Na hora que ele aperta O acelerador Então Os carros estão mais fortes Ali na saída Eu não sei o quanto Está de velocidade final Pouco que eu vi O Vettel Chegava Estava chegando A 310 315 Não reparei Mas assim Eu não lembro Também do ano passado Também não lembro Mas as voltas Estão mais lentas Que o ano passado Pelo que eu vi O tempo Estava mais Mais lento Mas pela ser A primeira corrida É uma nova Fórmula 1 Mudou tudo Sim Não tem como Lembrando que a gente tem Consumo de combustível Motor mudou Aerodinâmica Mudou tudo Sim O carro é totalmente diferente O peso do carro mudou O piloto ainda Ficar mais leve Para poder Para poder correr Então assim O teste deles real Não é nem a pré-temporada É hoje Porque você vai ter Todo mundo na pista Ninguém escondendo o jogo Porque agora precisa Botar na pista Sim É a hora Tudo nada Agora é a hora do tudo nada Vamos ver Eu aposto aqui A minha aposta Para a corrida É Hamilton Massa Rosberg Kimi Ricardo Eu vou só mais dois Tá Porque esqueci o nome dele O Baton E o Alonso Lato Vocês viram que eu não coloquei o Vettel Porque o Vettel Para mim Ele é um cara fora do comum Se o carro estiver bom Ele vai chegar entre os primeiros Então eu não vou setar ele ali Mas se for para escolher o Vettel Em algum lugar Eu coloco ele entre os três primeiros É Eu acho que o Ricardo Não deve terminar a corrida Eu acho que ele deve quebrar Então é legal ele Bom Minha Bom Opinando aqui É sim Eu acho que com certeza Eu acho que o O Hamilton deve ganhar O Alonso Eu acho que ele deve ganhar Na primeira Segunda volta No máximo Deve estar em segundo Terceiro deve ser Rosberg Eu acho que o Kimi Não deve terminar a corrida também Então o Massa já tem que estar aí Você tirou os grandes Sobrou o Massa Tem que pôr o Massa Talvez Eu acho que ainda tem alguns aí Entre o Acho que o Magnussen Deve chegar bem Se não tiver nenhum problema Vocês perceberam que ele não gosta do Massa Mas tudo bem Não é que eu não gosto do Massa Eu acho que Não acho que ele vai dar trabalho Logo no começo não Eu acho que talvez ele deve chegar em quinto Ou sexto Colocou entre os seis primeiros Que foi o que eu falei E ele estava discordando Veja Já chegamos a um acordo Então é isso aí gente Até semana que vem Com o resultado Do Grande Prêmio da Austrália Que começa hoje Às três horas da manhã Um grande abraço para vocês Obrigado aí por aturar a gente Feliz 2014 Para essa Fórmula 1 Que seja bem Diferente do ano passado Eu acho que Já de cara Vai ser diferente Não vai ter ninguém Dominando muito Esse ano Está todo mundo nivelado Por baixo Foi o restart mesmo Acho que as regras vieram As novas regras vieram para isso Para quebrar hegemonias Ou seja Encurtando o que ele disse As novas regras vieram Para tentar tirar Os títulos do Vettel Que quatro anos seguidos E falaram Chega Mas ainda acho que o Vettel Vai brigar pelo título Talvez Acho que ano que vem Acho que esse ano Não tem jeito Aí nós vamos descobrir gente Mais para o final do ano Na última corrida Que vale ponto dobrado agora Que eu achei uma coisa Desculpa Ridícula O piloto se mata O ano inteiro Para chegar no final Com dois pontos de diferença E pode pôr tudo a perder Por uma pontuação do Vettel São coisas de Fórmula 1 A gente não tem como Mudar Então resta assistir E vamos ver como vai estar Lembrando que o Brasil Esse ano não termina A corrida O grande treino É o Mike É o Thor Thor vem aqui Vem cá Vamos lá Quem está fazendo Esse monte de barulho É essa bola de pelo Aqui Que resolveu Cavar o chão Aqui na nossa frente Certo Thor? Pronto Já todo mundo já sabe Que é ele Bom gente Obrigado aí Por participar aí Com a gente Mandem perguntas Dúvidas O que quiser Ou no Youtube Ou no Rmax A gente vai responder Para vocês E amanhã A gente já vai saber Como foi O primeiro grande prêmio De 2014 Com toda essa mudança Na Fórmula 1 Sem dúvida Eu sou o Richard Max Rodrigo Zanatim E até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau